E aí meu povo, como vocês são? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou hoje aqui novamente com a minha irmã, Adriene. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andriele e esse é meu canal que eu chamo de Andriele, de Andriverso. Pode falar os dois que tá tudo certo. Hoje, conforme prometido, a gente vai fazer o vídeo experimentando todas aquelas coisinhas que a gente comprou, que vocês viram no vídeo passado, que a gente comprou no Azempore, hoje a gente vai fazer esse vídeo experimentando essas coisinhas que a gente comprou lá. As bebidas estão no congelador e assim a gente vai provar o que é de comer rápido e aí a gente vai pegar as bebidas. A gente pode começar hoje por esse aqui que a gente comprou lá no Azempore, que são pudins com sabor manga, que a gente mostrou para vocês, né? Que é o pudinzinho e aqui no sabor manga. E aí vamos começar por ele? Yes, baby! Agora falta abrir. Pegar uma tesoura ali. Ó, a Adriene conseguiu. A Adriene tá tipo assim, vai! Isso! Isso! Aqui tem um isopor, um papelão aqui embaixo. E aí tira assim as coisinhas, tipo aquela forma de gelo, os quadradinhos, os quadradinhos, mas são individuais. Mas ela tirou, você tira um aqui e na forminha. Olha, quer experimentar um? É, aí você chupa! Você chupa! Bonita! A cachorra tá aqui fazendo, participação, ela tá tipo, hum, me dá! Você não tá aparecendo na câmera não, tá? Eu? É! Eu tô! Olha, faz! Aí, meu Deus, o negócio abre junto, ele vem junto. Ó, Nina! Ó, abrindo. Uh, bem fechado, viu? Nina! Nossa, ele é muito bem selado. Não, Nina, não posso te dar isso não, tem açúcar. Não posso te dar. Não, Nina, não pode! É, tá tipo, pelo amor de Deus, me dá! Deixa eu experimentar junto. Não é comida de cachorro, Nina, não pode. Lá, ele é aqui, aqui, aqui. Scooby-Doo! Aí você tira aqui a tampinha. Eu acho que tem que comer de uma vez. Ó, ó, ele vai saindo. Eu acho que tem que comer de uma vez. Eu acho que tem que se esquecer hoje. Tá bom. Peguei um pedaço. Gostoso! É! Não é não. Não! Mas é interessante. Hum, tem um pedacinho. Mas não é de manga. É tipo gelatina. Dentro dele, dentro dessa gelatina, tem outro pedacinho de gelatina. Tem um sabor distante de manga. Tem. Mas não é aquele sabor doce, do jeito que a gente tá acostumado aqui no Brasil. A gente tá acostumado com comida com doce, doce. É gostoso. Eu não vou falar que é ruim, mas não é assim. A minha, a minha, não seria o meu doce favorito. É bem chato. Ó, sai inteiro. Realmente sai inteiro. Tem coco. Tem realmente um gostinho de coco. É, tem um saborzinho de coco. Vou comer o resto do meu depois. Não, que eu não tenho gostado. Mas é que tem muita coisa pra provar. Assim, não tem nem manga não, assim, pra falar a verdade. Na composição, a minha irmã tá lendo aqui que não tem manga na composição. Água, xarope de frutose, açúcar, branco, coco, leite desnatado, carragenina, goma xantana e gelatina. Olha aí, tem uns dentes distantes. Vamos passar pro próximo? Qual que você quer experimentar? E daqui a pouco eu como o resto. O que mais você quer experimentar agora? Vamos pegar esse aqui. Isso. Que a gente não entendeu até agora o que que é. Vamos comer o cone. Cone que é... Parece que é tipo o cone de sorvete. Só que parece que ele tem um sabor nele. É uma coisa. Quer fazer as honras? Tcharam! O que será, o que será? Ai. Tô pegando meu cabelo aqui. A gente tá aqui nas uvas. Minha mãe tentou plantar uvas aqui. De novo embalagens individuais. O bom é que lá tem que ter mais coleta seletiva, né gente? É, lá no Japão tem coleta seletiva. Porque eles falam que é plástico, embrulhado de plástico com mais plástico. Que no Japão. Mas lá tem coleta seletiva, né? Tá vendo? Que gracinha. Meu palmo assim, ó. Dá um palmo. Dá menos que um palmo. Bem menos que um palmo. Ó. Que bonitinho. Ele é pequenininho. Esse cone de sorvete rechado sabor morango. É um conezinho de sorvete. É uma casquinha mesmo de sorvete. Só que parece que ele tem um saborzinho. Um recheio. Chocolate Crispy Tube. Aqui tá falando que é chocolate. Que é Crispy de chocolate. Vamos abrir. Tem quantos aqui dentro? Só ver aqui. Parece que são tiquinho, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito tubinhos. Oito negocinhos desse aqui. Agora que vem a parte do morango, né? Ai, que bonitinho. Acho que eu tô fraca. Tô achando difícil de abrir. Ó, tá vendo aqui? Dentro vem o morango. Ele é a casquinha inteira. Eu achava que tipo assim, você colocava sorvete nela. Não, você não precisa colocar sorvete nela. Ela tem que sair daqui de dentro. Saiu? É difícil fazer ela sair daqui de dentro. Tem que empurrar ela assim. Assim? Ih, quebrou. Ah, saiu. Saiu. Vamos comer, experimentar os farelinhos. Muito, sai muito farelo. Tem um trem no meio. É. Tem uma bolinha no meio. É tipo uma bolinha de biscoito. É a casquinha de sorvete. Tem gosto de morango. Tem gosto de cookie de morango. Hum. Daqui a pouco a gente termina de comer. É muito gostoso. Vamos fazer agora. Pra gente experimentar. Esse. Minha mãe já ferveu a água. Minha ajudante principal. Nossa ajudante mestre. Vamos fazer esses daqui, ó. Esse daqui é gostoso. É, mas depois a gente termina de comer ele. Porque ele é muito grande. Esses daqui agora, ó. Esse daqui é chá com leite sabor inhame. Inhame. Esse daqui. Esse daqui é chá com leite com nata de coco. Escreta. Olha lá. Esse aqui, ó. Hum. Vamos abrir aqui pra ver como é que é. Consegui abrir? Ai, meu Deus. Vem tudo separado. É tipo uma sopa. Isso não é chá, não, gente. Olha aí. Olha, gente. É como se fosse um Kinder O. Você vai montando um negócio. Tem essa parte que eu não sei o que que é. É. Um canudinho. Isso daqui que é a nata de coco. Isso daqui que é, não sei o que que é isso. Porque tá escrito todo em chinês. E o copo. Vamos abrir aqui, ó. E isso aqui. É o chá de milk. Milk Tia. Chá e leite. Ai, minha mãe vai colocar a água fervendo no copo. Ai, a gente abre aqui pra botar o pozinho. Que legal. É como se você construísse a comida. Aí mistura com o negocinho, com o paletinho que vem. Vamos ver aqui. Não sei. Entender as instruções é que tá difícil. Ah, é isso aí? Aí, aqui ó. Aqui a água já tá fervendo. Vou colocar esse pó aqui. Cadê o que era tipo o marshmallow daquela outra vez? Ainda não abriu, não. Ah, tá. Experimenta esse, mãe. É com morango, recheado de morango. É tipo casquinha de sorvete recheado de morango. Ah, como é que quer? É sorango? Não. Não, tem muito. Assim, vamos ver aqui assim, mãe. Ele é cheiroso, gente. É cheiroso. E tem muito pó. É muito pó. Meu Deus. Esse pó aqui é de inhame com leite. Então, esse pó aqui é de leite. É um chá de leite. Milk Tea. Chá de leite. Esse é bom, viu, gente? Chá de leite. Então, coloquei o pó. Aí tem o canudinho aqui. Essa nata de coco. E esse negocinho aqui. Acho que eu vou precisar da colher. Acho que eu vou precisar da colher pra fazer esse negócio. Não tem nenhum explicativo de como é que faz. As explicações estão em chinês. Se vocês entenderem, depois vocês deixem no comentário como que a gente deveria ter feito. Mas eu acho que é só acrescentar tudo, né? Joga tudo no potinho. No potinho. Com água quente. Com a gosma. É uma nata. É nata. É uma geleia. Que aqui dentro... Se eu virar aqui... Deixa eu virar a câmera aqui. Pra vocês verem. Aqui dentro do potinho... Não sei se dá dano pra vocês. Tem uma geleia. Uma gosmazinha. Com os quadradinhos de gosma. Tipo uma gelatinazinha. Dentro do potinho tem a gelatinozinha. Aí eu vou colocar isso tudo aqui. Isso tudo eu coloquei dentro do copo. Que tá aqui. Coloquei aqui no copo. Então eu coloquei esse que tava no copinho. O desse saquinho aqui. E agora tá faltando colocar esse saquinho aqui. Eu vou colocar esse saquinho aqui. Eu acho que esse aqui é açúcar. Sugar. Tá escrito aqui. Sugar. Eu acho que esse aqui é açúcar. Ok. É assim não? Não. Ok. Ué, eu não tinha que botar tudo aqui dentro não? Tinha. Tá vendo? Parece que era pra você misturar primeiro esse com esse. Ah. Depois botar água. Primeiro o potinho, depois botar água? Parece que é. As explicações são em chinês. Você não tem desenho nenhum não. Ah, esse aqui tem um palitinho aqui. Ele puxa, tá vendo aqui? Quando a gente abre ele, ele tá pequenininho assim dentro do pote. Aí você tira o plástico, ele estica. Ele estende. Tem esse aqui então? Hã? Mistura esse aqui então? Ó, mistura. Misturei esse aqui agora também, gente. Ó. E no dela também tem um potinho pequeno que ela vai misturar junto com esse, o pozinho maior que o dela. É esse daqui, ó. O dela é desse aqui, Dinhã. Desse aqui é desse. Qual que é o sabor desse? Nata de coco. Nata de coco também. Tudo tem nata. Tudo tem coco e tem nata. Leite com nata de coco. Leite com nata de coco. Leite com nata de coco. O meu então é sabor, é chá sabor inhame. E o dela é leite e nata de coco. Sabor nata de coco. E com nata de coco. Ó, e deu pra misturar com esse trem aqui, ó. Com o... O... Ah, velho. O derramão tá muito ligado. Deixa eu ver. Ah, aqui o... A tampinha, vem um negócio aqui, ó. Meio picotado aqui, assim, pra gente destacar. Isso. Pra você beber, igual café. Você abre pra dentro aqui. Nossa, ele tem esquisito. E aí ele gruda aqui atrás. Aqui atrás tem outro negocinho aqui. Aí você abre ele pra dentro. E gruda ele aqui. Não tá grudando, não. Ou abre pra fora e gruda aqui. Acho que você abre pra fora e gruda aqui. Ahhhh. A tampinha tá assim no copo. Você vai empurrar o negocinho pra dentro e pra fora. E aí ele vai dobrar e vai prender aqui na ponta. Esse pedaço será? Não sei. Aí você pode misturar. O canudinho serviu pra misturar. Você mistura com o canudinho mesmo. E aí o canudinho, você vai enfiar aqui no buraquinho. E vai tampar. Como o café mesmo desse da Starbucks. Coisa cara. E aí fica aqui em cima. E o canudinho vira. Aqui ó. O canudinho é daqueles que tem aquela molinha assim ó. Que estica e vira. Eu não sei. 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 Eu não sei.